Ele é centro de multiplicação de sementes a nível nacional de Guiné-Bissau, IMPA, e antigo Instituto de Pesquisa Agrária, DEPA, e parceiro com o Ligatistado. O dinheiro sim foi de dia, por não ter um degradamento total desse centro. Não me estive para fazer um centro de multiplicação de sementes que não embarca manga de jovens ali, que não tem nem fuga para buscar trabalho no outro lado. Porque não tem trabalho. Não é não mostrar-lhes. Obrigado. E no canal vai para o Piediu, é que os nossos nomes se pagam levar para muitos valores que têm, para ter compromisso conosco. Obrigado. É que não tem, para o dinheiro do Domingos se mostrar. Viva o PDJB! Viva a DSP! Viva a saúde! Viva a educação! Viva o desenvolvimento! Viva a paz! E que o dinheiro do Domingos se mostrar. Obrigado. Bom, nós vamos de chamar a câmera, nós vamos para a voz feminina. Nós chamamos a segunda por dia. Segunda por dia. E aí, para o dia, Boa noite. 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 Boa noite.